Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão, pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você, então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas, então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas, tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no whatsapp, essa complementa o curso, o que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser, simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap. Tchau! Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido, um abraço a todos vocês, muita alegria e muito sucesso. Olha só, hoje eu vou deixar para vocês batidas e acordes da música Menina da Calçada, tá bom? Vou deixar batidas e vou deixar também dedilhado, porque eu fiz ela dedilhado, né? Então vou deixar também dedilhado, tá? Ela é essa música aqui, olha. Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Isso aqui é a música que eu vou deixar aqui, tô só mostrando para vocês, tá bom? Olha só O refrão dela fica maior aqui Mas Eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou te dar o meu amor Mas sei És menina da calçada Mas serás a minha amada Viverei só pra você Bom, ela aqui no Mi menor Ela vai pegar aqui, ó Mi menor Si com sétima Lá menor Dó Refrão Lá maior Bom, no refrão ela pega Mi com sétima Que é esse Mi aqui, ó Aí Lá maior Esse Si você pode fazer esse, se quiser É o mesmo Si Só que aqui não é com sétima, tá? Lá maior Si Aí Sol menor Sustenido Dó menor Sustenido Fá sustenido Menor Volta no Si E fica Mi maior Então ela pega Olha só Mi menor Si com sétima Lá menor E Dó Agora no refrão Mi com sétima Lá maior Sol sustenido menor Dó menor Dó menor sustenido Fá sustenido menor Si E Mi maior Aí torna a repetir o refrão E termina no Mi menor de novo Ok? Então tá Agora vamos pro dedilhado, né? Eu vou deixar aqui pra vocês O dedilhado E vou deixar também Batida, tá bom? Ela batida vai ficar assim, ó Eu canto essa música um pouco diferente do Fernando Mendes Eu nessa palavra aqui passar Eu lembro que ele faz um pouco diferente Tão sozinha na calçada Acho que ele faz assim, ó Vendo gente a passar Né? Bom, mas isso aí a interpretação da música é com você, tá bom? Então veja bem A batida Você vai descer o indicador e o polegar Olha Isso é na primeira parte A primeira parte da batida Tá? Tá? Veja bem A primeira parte O indicador desce e desce o polegar Tá bom? Olha só Tá vendo, ó Depois o indicador some, desce, sobe e desce o polegar Primeira parte O indicador desce e desce o polegar Depois some, desce, some e desce o polegar Essa é a batida Aí quando vai pro reflão Ó O que que eu fiz aqui? Ah, tá Sétima Mas Eu mudei o polegar Na batida Na batida A batida é essa Tá bom? Agora Vamos pro dedilhado Qual dedilhado eu usei? Um dedilhado que eu chamo de universal Porque você dedilha toda a música com ele O que é que você faz? O polegar começa no bordão Ó Aí você vai puxar O indicador na terceira corda E o médio na segunda Aí em seguida bate o polegar de novo Na corda inferior Aqui na quinta corda Ou seja Começa na sexta corda Polegar Agora puxa a terceira E a segunda O indicador e o médio Aí bate o polegar na quinta corda Essa é a primeira parte Depois a segunda parte é só subir Primeira corda Segunda e terceira E bate o polegar lá em cima Primeira, segunda e terceira E bate o polegar lá em cima Essa é a segunda parte do dedilhado A primeira Bateu o polegar Aí puxa Indicador na terceira Médio na segunda E bate o polegar na quinta corda Não na quarta Na quinta corda Depois sobe A, M, I, P Que é Anelar, médio Indicador e polegar Tá bom? Primeiro é P, I, M, P Ó P, I, M, P Tá vendo? P, I, M, P Tá? Depois A, M, I, P Só isso Vai tá desenhado aí pra vocês Bom, aqui você faz o que quiser com as dedilhadas Dedilhado lindo demais E eu espero que você goste desse passo a passo dessa música Se inscreve, compartilhe Deixa aí seus likes, tá bom? Se quiser aprender mais O curso ensina a dedilhar também Tá bom? As aportilhas com música cifrada É um material ótimo pra sua aprendizagem Então você junta Curso pra aprender a tocar o instrumento Pasta pra executar o que está aprendendo no curso Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Você adquire isso pelo WhatsApp Não vá no Zap me pedir vídeo Me pedir aula Que lá eu não dou aula Lá estou vendendo meu material Eu dou aula aqui De graça no YouTube Pode assistir a vontade Dos 700 vídeos Pra aprender Mas se quer comprar o material Pra aprender de verdade Pra tocar tudo Beleza Lá no Zap você vai ter mais informações Meu muito obrigado Um abraço Tchau Olá pessoal Olá amigos e amigas Povo querido e amado Olha só Vou deixar pra vocês Batidas e acordes da música Abre a Porta Do Diego de Minês Um espanhol aí Acho que é espanhol ele Canta igual ao Liglés Mais ou menos Nesses países aí Eu não sei direito Só sei que a música É linda demais Então vou deixar pra vocês Batidas e acordes Tá? Era muito fácil Era essa música aqui Abre a porta Vai entrando Arrumando as coisas Do lugar Foi martírio Sua ausência Com você Quero ficar Não consigo acreditar No que estou vendo Você voltando Dos meus braços Vida minha Por tanto tempo Eu vivia me dizendo Que era mentira Sol e Dó Só isso Só isso aqui Só esses acordes Agora batidas Indicador sobe Desce E desce Não é indicador Polegar Polegar sobe Desce E desce O polegar Eu falei indicador Tá errado Sobe o polegar Desce todos E desce o polegar Olha só Tá vendo Aí depois Sobe o polegar Sobe o polegar Desce todos E desce dois Polegar Estou confundindo A questão de subir Com o indicador O polegar Mas veja bem Polegar sobe Desce todos E desce o polegar Polegar sobe Desce todos E desce dois polegar Essa batida é assim Primeira parte Sobe Polegar Desce todos Desce o polegar Segunda parte Sobe o polegar Desce todos Desce dois polegar Tá bom Bom Com a palheta Ah já esquece antes Fazer com a palheta Com a palheta Sobe uma vez Desce duas Com a palheta Olha Na segunda parte Sobe e desce três vezes Na primeira parte Sobe e desce duas vezes A palheta Na segunda parte Sobe e desce três vezes A primeira parte Só duas Sobe e desce duas Sobe e desce duas Segunda parte Sobe e desce três Vai ficar assim Beleza Então pessoal É isso aí Muito fácil e simples Simplificado para vocês Acredito que vocês vão pegar com facilidade Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Se gostou Deixe seu like Não esqueça do like De compartilhar Tá bom Meu muito obrigado Se inscreva nesse canal aí Para curtir música boa E aprender a tocar violão Ok Tchau gente Valeu